Nenhum trapo velho Num pano branco cozi cinco poços para te levar Desado às costas perdi sem saber se eu voltar Cabeça erguida e olhos de quem quero olhar Pus-te na minha mão cinco dedos para-me escapar O mundo deu-me então cinco vidas para-me curar E lá do palco de trás perguntaste se ainda podias falar Cabeça erguida respondi tanto bem Pela estrada andei Quantas voltas eu dei Sem encontrar o motivo para voltar Nenhum trapo velho Eu fiz cinco ceias que querem rodar Num pano branco cozi cinco poços para te levar E lá do palco de trás perguntaste se ainda podias falar Cabeça erguida respondi tanto eterno E lá do palco de trás perguntaste se ainda podias E lá do palco de trás beautifully E lá do palco de trás bå E lá do palco de trásaraná Quantas voltas eu dei Quantas voltas eu dei Sei a encontrar um motivo para poder Tanto no fundo, tanta atreta Tanto no fundo, tanta atreta